E agora Tiago Mendes, eu vou cantar uma música falando da minha terra onde eu nasci, você ainda pouco perguntou aonde que eu nasci, e eu nasci lá no sítio das invernadas, e lá Tiago Mendes tinha criação de cavalo, tinha uma serraria d'água tocada a roda d'água, tinha uma igreja, uma escolinha em cima da pedra, a igreja em cima da pedra, tinha uma escolinha, é a história do Tony Matias Tiago, é mais ou menos essa, mais ou menos assim ó. Sou um galdério nascido em Correia Pinto, com muito orgulho pra vocês eu vou falar, pra Curizada que tampouco me conhece, Mas com certeza os mais velhos vão lembrar, eu me criei Tiago, no sítio das invernadas, lugar aonde vamos juntos recordar, tinha uma igrejinha feita em cima da pedra, e uma escolinha para poder estudar, tinha uma igrejinha feita em cima da pedra, e uma escolinha para poder estudar. Também recordo do salão de pau a pique, aonde o povo se rioria em diversão, uma serraria morrida a roda d'água, com toda a força da água do ribeirão. Muita gente trabalhou na serraria, cerrando tora e empurrando vagão, tinha também empilhadores de tábua, e motorista puxando com os caminhão. Tinha também empilhadores de tábua, e motorista puxando com os caminhão. Que música linda, meu Deus do céu! Nós, Tiago, eu ia dormir, pousada na casa do meu tio, que era pertinho na serraria, só pra ver os caminhão passar carregando de madeira. Ali morava um povo trabalhador, nas laboras cultivava a plantação, e lá no pasto tinha uma criação de gado, vaca leiteira e uns cavalos muito bão. Fim de semana, tinha domingo de festa, aonde o povo se reunia em devoção, e as bataladas do sino da igrejinha, anunciava a missa e a procissão. E as bataladas do sino da igrejinha, anunciava a missa e a procissão. É verdade, companheira. E lá, Tiago, não tinha sino. Tinha uma cruz do lado da igreja, e uma roda de caminhão amarrada no braço da cruz. E o Tiago no braço, pegava uma ponta de ferro lá, tipo uma pontinha de eixo, aquele ferro e batia naquela roda, e fazia o som original do sino. Que era mais ou menos assim, ó. Dá três batidas no sino da igrejinha e do Ico. Aí anunciava a missa. E quando terminava a missa, sabe o que acontecia? Olha só. O final da missa, começava a festança, bar e cozinha funcionando no salão, e a churrascada no brasílio do moquém. Estava assando e ficando muito bom. Meu velho pai reunia a família, todos sentados e agachados pelo chão. Lá vinha ele, trazendo um espeto de pau, com um churrasco para a nossa refeição. Lá vinha ele, trazendo um espeto de pau, com um churrasco para a nossa refeição. Parece que era José Lacerda, essa terrinha. Pois é. Igual assim, ó. Era mais ou menos assim, Tiago? Mas só faltou a igreja ser em cima da pedra. É. Pois é, e daí eles iam lá naquele moquém, o churrasco assando no espeto de pau. Tinha aqueles papelzinhos, o cabo do espeto ali, sabe? Cabo não, nem tinha cabo, né? Mas era ali. E aí, chegava o meio-dia, eles iam lá, iam tendo os papelzinhos, procuravam o churrasco. E nós lá embaixo, num pé de pitangueira, esperando. Sentado na grama, em cima do cobertor, meu pai chegava, fincava aqueles petos no chão, e nós se agachávamos pelo churrasco. E aquela tubaína não podia faltar. Que bonito, meu Deus do céu. Que lindo. Mas tudo isso ficou só na saudade, porque hoje só tem uma fazenda lá, né? Logo em seguida, já se ouvia um tinido, Tiago. Tinha uma acordeona, e um pandeiro, e um violão. E o arrasta-pé já estava começando. A tarde inteira era uma grande animação. De tudo isso, só me restou a saudade daqueles tempos que jamais irão voltar. Adeus, amigos, parentes e familiares, fiz esta música para poder recordar. Adeus, amigos, parentes e familiares, fiz esta música para todos recordar. Meus parabéns, meu amigo Tony Matias. Que lindo, nunca tinha ouvido uma coisa tão bonita igual essa. É a música falando da minha terra, Tiago. Que bonito. Eu só não vou aplaudir, senão o microfone cai no chão. Mas que lindo. Beleza, Tiago. É você, cara. Olha, e tem... Tem uma... Tchau. 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 Tchau.